Primeiro você dropa o teu colete pra não perder o colete, entendeu? Dropa o colete no chão e depois pega de volta Tá O miserável é um gênio Oh, let's go baby, be my little friends, ok Deixa o like aí, ok Fortalece no like, ok Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, ok Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo no WhatsApp Pra nós pegar um milhão de inscritos, ok Segue lá na CubeTV lá, mano, CubeTV Cube.tv barra cafa Faço live todo dia lá pra vocês Vou começar a fazer sala personalizada lá Com prêmios várias vezes Então corre lá, que é tua chance Tamo junto, é nóis E se você for convida aí, menor Não esquece do like, hein, valeu Tu quer pegar a patente comigo? Fazer o bug? Pegar a patente desafiante? Bora Aí eu te adiciono pra nós ver Já é, mano, a gente faz o bugzinho É nóis, tamo junto É nóis Vamos cair, onde que é o bug? Deixa eu ver aqui o vídeo aqui rapidão É pra cá Bora cair lá, ó Lá que é pra fazer o bug Mentira! Tá vendo lá? Lá que é pra fazer o bug Bora cair lá Tá, a voz tá cortando Fala um pouco mais perto do microfone, mano Pelo amor de Deus De boa, de boa Tá da onde, mano? Fala comigo Oi? Tá da onde tu, cara? Tua voz tá cortando Não tô entendendo nada, mano Eu perguntei de onde você é, mano Que... Eu sou do Rio de Janeiro Tá Eu sou do Rio de Janeiro Ah, eu sou do Rio de Janeiro É só porque eu jogo um pouquinho bem Fala, não, fica com o gelo aí Que eu não sei jogar com o gelo não Ó, tu tem que treinar com o gelo, mano Tu não treinar com o gelo... Não, eu sei... Não, tu não sabe não Nossa... Eu não sei jogar com o gelo Mas eu... Já que você é melhor do que eu Eu vou dar pra você Não, mano Como é que tu sabe que eu sou melhor que tu? Tá maluco? Não sei Ué? Não, não sei Qual foi da tua, doidão? Você quer um gelo mesmo? Já tem um gelo já, mano Então tá Tá bom Menor, pega a visão Eu vou te ensinar o bug Mas não conta pra ninguém não, tá? Tá Beleza Vem pra cá comigo Vem pra cá Ó A gente tem que se matar em três galões Mas Primeiro você Dropa o teu colete Pra não perder o colete, entendeu? Dropa o colete no chão E depois pega de volta Tá O miserável é um gênio Chega aí Tem que ser rápido, mano Senão nós vamos morrer Não, é que eu tô sem colete ainda Ah, então é tranquilo Então tu pode morrer à vontade Eu vou dropar meu colete no chão E aí tu Vai primeiro ou eu vou primeiro? Eu de primeiro Tá Qual é a tua patete na ranqueada, mano? Achei um colete Achei um colete Ó Vem pra cá, mano Tô sentindo a tua falta aqui, cara Que viadão bonito, hein? Tô de montinha Vou de montinha Brota, brota Sabe pilotar, mano? Tirou carteira onde? Tirei carteira No GTA Aonde? No GTA? É Bom, bom Muito bom Ó, tem cara me atirando aqui, irmão Já vi? Já dei cá Muito, mano Papo reto Valeu Tu treinou aonde, cara? No primeiro dia que eu joguei Eu já... Tu já era bom no primeiro dia? Aham, eu joguei em 2018 Que isso? 2018? Tem muito tempo isso, cara? Não, falei errado Joguei em 2017 Caraca! Tem mais tempo ainda, mano Aí meu tablet quebrou Aí eu parei de jogar Aí quando eu tive que ir lá Aí eu comecei Voltei a jogar Nossa! Nossa! Caraca, mano Caraca, mano Tem muito... Eu peguei Dima 4 Dima 4? Pô, eu nunca consegui pegar Dima Você joga muito mais que eu Ó, tá vindo um cara aí, ó Não, ele parou lá Ele parou lá, ó Ah, continua aqui Ih, volta, volta Eita Desgraça Ah, que barulho chato, mano Parece até um bezerro Parece até uma mosca, mané Ô, mano Fala comigo aí Qual... Qual é o seu nome? É, Gabriel O cara correu de nós, mano Você viu isso? Aham Eu acho que ele ficou com medo de tu, cara Que essa roupa aqui que tu tá usando É roupa de pro plate Você sabe, né? Aham Ah, tem outro cara aqui na minha frente Aqui, ó Vem pra cá comigo Vem pra cá É, morrer Você vai morrer Você vai morrer Cadê ele? Tá em que posição? Ó, tem um cara nessa casa de madeira aqui Ele tá aqui Matei E tem outro pra lá Ó, tem outro vindo aqui, ó Dei a capa nele É só tu matar É teu Que ou é teu? Pô, mano Tu nem matou o cara Vou morrer, vou morrer Me cura aqui, me cura aqui Me cura aqui, mano Toma kit, toma kit Me cura primeiro Eu tenho kit, pô Fica tranquilo, tá? Que bom, corre, corre, corre Calma aí, calma aí, mano Calma aí que eu vou correr Deixa eu curar Ah, não é carro não Ainda bem que eu tenho você pra me curar Você é um grande amigo, mano Obrigado Aí, mano Você é muito legal mesmo Papo reto Nossa, nem pra ter um carrinho por aqui Não é, pô Já tem um carro pra gente pegar um carro, né Pra gente andar de carro Tá, peraí que eu tô rodando o kit Tu rodou o kit, mano? Ali atrás, né Ali na garagem Tu falou que rodou ele? Nossa, o cara ali Tem um cara onde? Aqui, ó Aí no... Tem cara aqui comigo E aí, tchau Valeu, é nóis Ah, velho Ih, o cara te matou, irmão Me deu o carro, pô O cara te matou, irmão Não, nem vem aqui Não vem aqui, não Vem aqui, não Eu vou aí sim, mano Bravo Porra, caraca, mané A minha bala descarregou Eu tinha de chorar aqui pra nós jogar de novo Pô, mas eu quero fazer o bug Você vai fazer o bug comigo, cara? É Vai? Boa Então beleza, então Ó, vou te passar a visão, mano Vamos cair lá no final, lá Bora Bora Não, ali não Ali não, ali não Aqui, ó Ó, agora Bora A gente vai fazer o bug A gente pega Ah, me faz logo o bug, beleza? Aham Tem um dúvida com nós Nós vamos matar, vamos matar Você joga muito Você vai matar geral Ó, já vamos começar Aqui, ó Já vamos se matar aqui já, hein Vem, vem, vem pra cá, Goku Vem pra cá, Goku Vem pra cá Tô indo Já tô de MP40 e faço Vem, vem, vem Vem, vem Rápido, rápido Vamos pegar o bagulho rápido, vai Tô indo Tu tá de colete? Tá de colete? Não Então vai lá, vai lá Vai no galão, vai no galão Vai no galão Vai no galão, cara Aqui, galão Aqui, cara Na minha frente Aqui, ó Se tu tiver Ó, se tiver de colete Dropa Pra não danificar o colete Vai Vai rápido No galão, cara Ah, mas é pra explodir mesmo Vai, explode ali Eu dropei meu colete Não pega meu colete Não pega Vai, explode o galão Aqui pra não fazer o bug Eu não quero Vem cá, Goku Meu Deus Explode aqui pra mim, cara Eu tô canido Com medo de que, mano Tu vai me matar aqui, cara Eu que vou morrer Fica longe Pra não morrer também Aí tu me cura, hein Não esquece Pronto, cura rápido Os caras vão vir aí Tu viu outro galão? Tem um ali na frente Agora é tua vez Vem, vem rápido Vem pra cá Ó, tem um colete aqui, ó Mas tu pega e depois tu dropa Tem uma aqui, tem uma aqui, ó Já tá? Beleza Aqui, ó Fica aí Tá, bota o colete no chão e vem Ó, tu tem que botar a cara nesse negócio amarelo aí Bota a cara nesse negócio amarelo aqui Da frente, da frente Bota a cara no negócio amarelo aí Pronto Vou te curar agora Vai lá, pega o colete Pega o colete Tem kit? Não Não usa o kit agora, não Vem pra cá Vem pra cá É, mesmo se tivesse Não era pra usar, não Beleza? Vamos junto, é nóis Chega aí, chega aí Deve ter outro pra cá A gente tem que se matar três vezes Aqui, tem outro aqui Vem cá Mano, tu morreu pra quem, mano? Eu morri pro cara que tá aqui em cima da sorte Ah, eu falei pra tu vir comigo, pô Você fica parando, mano Eu não tava parando Eu tava correndo Pô, era pra você Ali, ó Jogo nada, pô Fico triste que você não jogou comigo, pô Caramba, cara Vou até deixar o like Ele te machucou Ele matou você aqui, mano Posso te mandar Posso te falar a verdade aqui agora? Não tem bug não, mano Eu tava brincando só Que boa Que boa mesmo? Sério? Pensei que você ia ficar estressado comigo Não Por que não? Não Por que não? Mano, fica estressado comigo aí, por favor Por que você me explodiu no barril? Pô, mano Foi sem querer, cara É que, tipo assim Eu queria fazer o bug, tá ligado? Cara, mas era mentira Era só pra me trollar você, mano Fica estressado, não De boa De boa não Tem que ficar estressado Fica mais bolado ainda, vai Fica vermelho de doido Fica doidão Ó, Cacau Eu vou te denunciar agora Vou te denunciar Não, não denuncia não, mano Foi sem querer É brincadeira só, mano Por favor Aí, gostou dessa? Atuação 100% Você é brava, hein, cara Posso te falar outra coisa? Aham Você tá participando de um vídeo do canal, mano Você vai ficar famoso, mano Tá bom Ah, morri Ah, mano Vou tentar atacar um negócio ali neles ali Fazer alguma merda Deu ruim Ô, mano Valeu a participação, hein Tamo junto, hein Ó, 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 ó Ok Tchau, tchau